O brilho de sua estrela nunca deixe apagar O sol vai se pôr pra vir o luar e sua estrela vai brilhar Não deixe a luz do sol te ofuscar Você pode ser, é só querer ganhar Como a estrela que nunca se apaga Como aquela que ofusca ao meu ver Como o brilho que me encandece Você vem, pra mim essa é você Essa estrela pra mim é você Você vem, pra mim é você Como a estrela que nunca se apaga Como aquela que ofusca ao meu ver Como o brilho que me encandece Você vem, pra mim é você Essa estrela pra mim é você As primeiras estrelas começam a brilhar No pôr do sol Essas são as mais bonitas Se misturam com a noite E encandescem seu farol Trazindo pra mim Eu não quis, pra mim é você Stephanie, pra mim essa é você Essa estrela pra mim é você